Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio no braço Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria estava aberto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar 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 E aí